Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos indo no Ilitala. Na linguagem leiga, Ilitala significa a sombra do tamarindo. O templo Ilitala é um dos templos mais renomados de Vrindavan. Ele fica situado lá no Parikam Marg. O Sotitania, há 500 anos, costumava visitar Ilitala constantemente. Tanto é que nesse local eles colocaram uma magnífica escultura do Sotitania que fica sempre de braços abertos para a árvore. O Sotitania tinha um relacionamento único com esse local sagrado. De acordo com os épicos, nessa mesma árvore, era a qual o Sr. Govinda se encontrava com Shumatiradharani. E esse também é considerado o local favorito de Iradharani. Quando Radha e Krishna estavam aqui e se abraçavam, eles tiveram sentimentos distintos e esqueciam de todo mundo, esquecia de tudo ao seu redor. Tanto é que quando os dois estavam abraçados, quem os olhasse parecia que eles estavam fundidos, num só corpo, numa só alma. E foi isso que o Sotitania manifestou quando ele visitou Ilitala. Tem uma história que é assim. Certa vez, durante a dança da raça, Radharani abruptamente saiu daquele local. E Krishna foi imediatamente em sua busca. Ele ficou procurando ela em diferentes lugares, mas não conseguiu encontrar. Então, ele sentou ali e ele ficou meditando. E nisso, seu corpo começou a ficar dourado. A sua pele parecia o mesmo tom de Shumatiradharani. E foi nesse momento que Radharani viu aquele milagre. Que o corpo de Krishna estava dourado. Radharani ficou surpresa e questionou Krishna por que a pele dele estava dourada. Krishna disse que estava procurando desesperadamente por ela. E se sentiu triste devido à separação do seu amor intenso. Então, ele se sentou ali no Ilitala e começou a cantar o nome dela. Devido a isso, ele começou a ter os sentimentos de Radharani e o humor de Radharani, mesmo estando separado. Ele também disse que quando ele aparecesse na Kaliuga, ele apareceria com o mesmo humor de Radharani e distribuiria o seu amor e compaixão para todas as entidades vivas. Agora, recentemente, os devotos compraram a Kaliuga. e construíram um lindo templo da Gaudiya Mata. A Gaudiya Mata é uma instituição de devotos que vem desde a linha de Baksidanta Sarasvati. Ali no templo, vocês veem várias imagens representando os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu e de Krishna. Quando Chaitanya Mahaprabhu veio, e ele sendo o próprio Krishna, mas tinha a cor dourada, a mesma cor de Radharani, ele sentava embaixo dessa árvore e ficava cantando o nome divino de Krishna. E ele sentia e mostrava o mesmo amor e sentimento de Radharani expressando seu amor por Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Índia, em 2000, e me convidaram para ficar num hotel ali perto. Quando eu acordei, eu pulei da cama e comecei a gritar, Ilitala, Ilitala! E o engraçado é que eu não conhecia essa história do Ilitala. Aí um amigo pegou e falou assim, do que você está falando? Ilitala? O que é Ilitala? E depois eu fui pesquisar o que é Ilitala. Então, para mim, esse local é muito especial. Espero que vocês estejam gostando. E pessoal, percebam que eu tive que viajar até o outro lado do mundo para contar sobre essa história. Então, a única coisa que eu peço é que você curta o vídeo. Caso você se sinta mais à vontade, seja membro. E dê uma contribuição simbólica para nos incentivar a sempre buscar maneiras novas de contar essas histórias. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.